Mano, tamo quase pra voltar as aulas e eu te pergunto Como foi suas férias? Mano, eu tô me sentindo muito solitária nas minhas férias agora Cara, eu sou uma amiga que veio me visitar e eu também sou eu que fui visitar ela Eu acho, né? Porque ela tem mais amigo do que eu Mano, pra vocês verem, minhas viagens nas férias foi do meu quarto pra cozinha, pra cozinha, pro quintal, pro quintal, pro meu quarto e é isso Cara, aí tem muita gente dizendo que eu tô ficando branca só de ficar dentro de casa, então eu necessito sair Bom, e os únicos lugares que eu saía assim era pra escola Ah, mas pelo menos na sala de aula eu tinha meus colegas, nós ficávamos se perturbando na aula toda, também tinha as aulas lá Sim, na grande maioria das vezes eu não entendia a matéria, mas eu pelo menos tentava entender E agora que eu não tô indo pra escola, cara, eu tô me sentindo muito sozinha, sabe? Na moral mesmo, passou dois dias que eu fiquei de férias, eu fiquei tipo, tem atividade pra fazer pra escola Aí que eu lembrei Eu tô de férias, eu não preciso fazer o dever, mas o que que eu faço? Mas me diz aí, vocês estão do mesmo jeito que eu ou não? Vocês estão tranquilos com isso? Cara, eu quero voltar pra escola, eu não aguento mais ficar em casa É engraçado que eu tô assim, mas depois de uma semana eu vou querer férias de novo E enfim, é bipolaridade É, mas também tem seus pontos ruins da escola, né? Tipo a maioria que é três dias biscoito com suco e os outros dias é biscoito com bolacha Não, pera, biscoito com bolacha não, biscoito com nescau E sério? Eles só dão três bolachas e pronto Não pega mais bolacha não, só três bolachas e pronto, meu amigo Engraçado é quando a gente tenta adivinhar de que é o suco Teve uma vez que eu fui perguntar o do que era o suco Aí teve um que falou que era caja, outro falou que era caja, outro falou que era maracujá E eu já tava querendo saber o que que era o suco em si, sabe? Mas é sobre isso, só vai Tá, eu sei que esse vídeo tá um pouco aleatório, mas eu vou terminar por aqui, tá bom? Porque eu tenho que dormir Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima Boa noite Boa noite